E aí pessoal, pessoal do grupo de capiraga, a gente vai começar o treino, tá? Começar agora aí, fazer um aquecimento, bora lá aí, bora lá! Vá lá, trecho! Bora lá! Bora, pira! Essa é a motora aí, bora lá! Boa! Pira só o motora, vai lá na frente, bora! Bora! Pira, pira! Pira! Boa, na frente Vamos lá, meus alunos Bota aqui, atira aí Colocou o braço, ó Isso Boa, na frente Bota aqui, atira aí 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 Lateral Bota lá Bota aqui Bota aqui, atira aí Boa, veio, agora coloca tudo bem no chão, arrangou, acabou, acabou, acabou agora aqui, faz uma bola, apoia para não forçar o joelho, forçou, ó, ó, bora lá, aquecer, hein, bora lá. Boa, vamos lá na frente, alonga, boa, agora aqui, ó, segura. Bora, vamos lá. Bora, para o outro lado. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá na cabeça aqui, ó, dentro e fora, dentro e fora, bora lá. Bora lá, hein. Vai soltando, flexionando. Boa. Tirou o lugar aí, caminhada só, bora lá. Estou olhando, bora. Bora lá. Bora lá. Vamos lá. Minha correnta agora vai trabalhar agora aqui, ó, sem colocar a mão na frente, ó. Ó. Bora lá. Vamos lá. Relaxou. Forçou aqui Muito bem Sua abertura Boa Do outro lado Forçou Boa Deixe o nome aí Vai aqui As fotos Boa Ficou aqui atrás Forçou Boa Outra parte Inferior Agora vamos suplir Alondando Do outro lado Boa Atrás Do outro lado Vamos lá Desceu Subiu Vamos lá Deixe esse Boa Boa Ficou um pouquinho aqui Ficou na frente Alô Boa Boa Vamos tudo aqui Boa Lateral Puxou Respiração Lá Do outro lado Boa Boa Jantou o pé Jantou Outro lado Boa 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 E rapidão aqui Fazer uma amuleta Vamos lá Boa Bora Boa Seis Você está treinando, hein? Isso aí, ó. Vamos lá, dez vezes, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos, boa. Boa, fechou. Bora, vou, boa. Levantou. Bora. Bora lá. Vamos lá, dois vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Segurou. Segurou. Fechou. Peguei isso aí com a professora Gabi, ó. Isso aí. Vamos lá, frente, agora. Vamos lá. Boa. Boa, outro lado. Boa. Tirando para trás, hein? Igual. Para frente. Pelo pescoço para lá, para o outro. Aí, voltou. Bora. Boa. Agora aqui, gente, ó. Trabalhar um pouquinho de movimentação, tá? Então, a gente começa com a ginga, tá? Bora lá, ó. Trabalha com a ginga um pouco mais baixa, tá? Sempre o braço da frente, trabalhando o braço, protegendo. A gente vai fazer a lateral direita e a esquerda, tá? Bora lá. Lateral direita, tá? Lateral direita. Lateral direita. Lateral direita. Lateral direita. Lateral direita. Lateral direita. Lá da esquerda Lá da esquerda Lá da esquerda Isso aí Lá da esquerda Boa Vamos fazer um pouco da ginga Agora a gente vai trabalhar um pouco A movimentação A minha cima fechada Então a gente vai fazer aqui Fechada com fibra Trabalhada Bora lá Bora Bora Boa Dá uma respirada A gente vai fazer aqui Fechada e armada A gente vai trabalhar Fechada e armada Bora 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 Boa Boa Aí A gente vai trabalhar A gente vai trabalhar aqui A venha socar Bora lá A gente vai trabalhar A gente vai trabalhar Boa. Boa. Agora a gente vai trabalhar aqui. Rapidão aqui. Aqui, fizemos uma metaçãozinha básica de ataque. A gente vai fazer os dois defesas, tá? Então a gente vai fazer guarda abaixo, tá? Então bora lá. Bora lá, hein? Vamos usar a mãozinha aí, ó. Primeiro. Se eu tenho fé, ninguém vai me pegar. Boa. Corinha, tá? Vamos lá. Olha, pula pra lá. Vou pular com o dinheiro que sabe jogar. Eu chego lá. Se Deus quiser. Eu chego lá, camarade. Eu tenho fé. Eu chego lá. Vou pular com o dinheiro que sabe jogar. Eu chego lá, camarade. Boa. Eu chego lá, camarade. Vou pular com o dinheiro que sabe jogar. Vou pular com o dinheiro que sabe jogar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se eu chego lá, se Deus quiser. Se eu chego lá, camarade. Eu tenho fé. Se eu chego lá, se Deus quiser. Vou pular com o dinheiro que sabe jogar. Vamos lá. Agora a gente vai trabalhar aqui, ó. Martelo, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou pular com o dinheiro que sabe jogar. Se eu chego lá, camarade. 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 Vou pular com o dinheiro que sabe jogar. Boa. Isso é um momento. Agora a gente vai trabalhar a ponteira, tá? Ponteira, ponteira. Vamos lá. Bora lá. Bora lá. Vamos ao rodado. Vou pular com o corpo. Agora a gente vai trabalhar aqui. Deixa ela sem fita, tá? Bora. Vamos lá. Boa! A próxima movimentação, a gente volta agora com a movimentação de defesa, tá? Então, faço resistência e a pista lateral. Bora lá! Boa! Agora a gente vai fazer aqui, ó, queda de três, tá? Bora lá! É! Opa! 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 Boa! Agora a gente vai fazer aqui Desenso de frente, tá? Boa! Boa! Agora a gente vai fazer Desenso de frente, tá? Bora lá! Boa! Fazendo isso aí agora A gente vai voltar Na movidação de ataque, tá? Então agora a gente vai fazer aqui Desenso de frente Bora lá! Música Boa! Agora a gente vai fazer Desenso de frente, tá? Vamos lá então! Música 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 Boa! Agora a gente vai fazer Trabalhar um pouquinho agora aqui Na cadeira Vamos buscar a cadeira ali A gente vai fazer uma movidação na cadeira, hein? Bom, tá? Música Boa! Música 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 Agora a gente vai trabalhar um pouco na cadeira, tá? A cadeira vai trabalhar, começando o espaço, tá? Você faz um negócio muito longe, mas faz sempre mais perto do seu adversário, tá? Vamos fazer aqui a estrela aqui, ó. Bora lá, hein? Boa! Boa! A gente vai trabalhar agora de expressão, tá? Vamos começar a trabalhar um pouquinho de expressão de jogo, ó. Vamos lá aqui, ó. Boa! 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 Para trabalhar o balanço, tá? Vamos lá! Música Boa! A gente vai brincar um pouquinho, tá? É... A gente vai fazer aqui O mix de papagaio, tá? Então, beleza Vamos ao mix de papagaio A gente tá aprendendo Vai colocar a mão aqui, vai colocar a mão aqui Apoiou Né? Beleza Se tiver como segurar lá atrás Pra não andar Também é bom Pra quem já tem um certo equilíbrio Já não precisa tão, tá? Então, ó Faz isso aí Bora! Bora lá! Música Agora a gente vai trabalhar um pouco de... A meia lua, tá? Vou tirar um pouco aqui Então, vou trabalhar um pouquinho da meia lua, tá? Então, a gente vai fazer a meia lua aqui A solta, né? Lua com visão Vamos começar a fazer Vai sair de trás aqui, ó Ó Vizão, ó Ó Vizão Isso é problema do adversário por baixo, tá? Vambora lá 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 Boa! Vamos falar Pela lua De compasso, tá? Então vamos lá então Também com visão, tá? Estamos falando aqui Da regional, bora lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver isso aí Deixa eu fazer Vem a lua Temos apoio Nos falam Tem a nossa bola Tá Assim Cada bola preta Fazer o que Que foi essa Vamos lá então Vamos lá Agora aqui O que a gente está finalizando Mas não tem como jogar Não tem como empurrar Tá Será que precisa pegar o alvo Parado Tá Vou ficar um pouquinho aí Né Vamos lá então Música 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 Bom pessoal É isso aí Com uns 40 minutos mais ou menos aí Diretão Queria agradecer a todos vocês aí E na próxima live aí A gente tá marcando aí, tá? Aquele axé, obrigado a todos aí Grupo de Capoeira Águia, salve! Aquele axé, obrigado a todos aí Aquele axé, obrigado a todos aí Aquele axé